O projeto Bordando Terceira Idade teve durante essa tarde um momento de confraternização, comemorando mais um ano de muito trabalho e dedicação à população. O projeto existe há seis anos e oferece curso de bordado gratuitamente. Brincadeiras, amigo oculto, foi uma tarde de muita alegria, de descontração e confraternização, que marcou o fim dos trabalhos de um ano inteiro do projeto Bordando Terceira Idade. Dona Isaura é a professora que, com alegria, recebeu a nossa equipe. De onde surgiu esse projeto? Do coração. Vontade de compartilhar com outras pessoas aquilo que eu sei. E juntamente com a minha amiga, Eunice. Vem, Eunice. Vem aqui. Quem que é a Eunice? Ela está aqui, você que é a Eunice. Então, é vocês duas responsáveis por isso aqui tudo, é isso? Começamos, nós duas. Nós duas começamos a oficina de bordado. E vocês já atenderam cerca de quantas pessoas? Já deram aula para quantas pessoas? Já passou de 300. Por ano, sempre passa de 20 a 25, assim, por aula. Vários trabalhos expostos foram feitos pelos alunos, que mostraram tudo o que aprenderam. Quando você chegou aqui, você sabia bordar? Não, não sabia nada. A Isaura e a Dona Eunice que nos capacitou, né, para aprender e estamos indo. Aprendendo e fazendo. Já é a segunda vez que eu estou aqui, já há uns três anos atrás, eu vim e aprendi o que eu não sabia. Aí agora eu voltei esse ano e estou aprendendo, graças a Deus. Os trabalhos realizados podem ser uma fonte de renda. Tem alunos que já ganham dinheiro bordando. Eu entrei aqui em 2004, ainda era lá, né? Eu estava com depressão, aí eu sei que eu fui libertada, graças a Deus. Fiz muito bordado. Quem quiser aprender, tiver algum problema, vem para cá, gente. Isso aqui é muito gratificante. Dona Isaura, Dona Eunice, eu fiz muita coisa. Tem muito trabalho, já vendi. É porque eu não trouxe hoje, sabe? Já fiz caminho de mesa, capa de almofada, bolsa, sandália. Então você estava com depressão, veio para cá e além de libertar da depressão, você ainda é uma fonte de renda. Graças a Deus. Qual que você fez, Maria? Olha só que linda, hein? Gente, você não sabia fazer isso, Maria? Não. Aprendeu tudo aqui? Tudo aqui. Uma peça dessa aqui sai, por exemplo, por quantos reais fosse para vender? Ah, eu acho que 30 reais. E gasta quanto para fazer? Ah, só essa aqui é 8,50 a linha, né? Com mais 8, 16 reais. 100, 100% de lucro, mais ou menos. Exatamente. E é uma coisa gostosa de fazer também, né? Distrai bastante. Bem, agora, Dona Isaura, a turma aqui está finalizando os trabalhos deste ano, só que ano que vem, continua os trabalhos? Continua. Vai abrir nova turma? Nova turma. E quem quiser participar, Dona Isaura, o que a pessoa tem que fazer? Na rua José Maria Alquimim, 430, no galpão da Igreja São José. Gostaria de muito agradecer você pela recepção aqui, tá certo? Obrigada a vocês. Então tá certo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.